Imagine um general poderoso fazendo uma pausa na batalha e visitando um campo de prisioneiros de guerra. Agora, imagine que ele abre uma cela, vê um jovem soldado inimigo e diz que ele acabou de ser perdoado. Não só isso, mas imagine se aquele general levasse aquele prisioneiro para morar com ele em sua própria casa e então o adotasse como seu próprio filho. Isso parece impossível, mas não é nada comparado ao que Deus fez por nós. Romano 5 diz que, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho. Versículo 10 De acordo com a palavra de Deus, eu era inimiga dele. A Bíblia diz que, quando eu estava nessa condição, Deus me amou. Ele te amou. Ele demonstrou esse amor no ato supremo de autossacrifício. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Isso é amor verdadeiro. Você ouviu, buscando a Deus com a viva nossos corações.